Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa na montanha, duas nuvens no céu E o sol ao sorrir no paté Sou eu que vou ser seu colega e seus problemas ajudar a resolver Sofrer também nas provas de mestragem junto a você Ai, ai, ai Só peço a você um favor se puder Não me esqueça num canto qualquer Faber Castel, sua companhia para escrever, desenhar e pintar Não me esqueça num canto qualquer Não me esqueça num canto qualquer